Olá, TV Campos, entrevista especial, fazendo balanço sobre os últimos anos da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje vamos destacar a Prorectoria de Extensão, que é uma das prorectorias que mais lida com a comunidade aqui na Universidade. Aliás, é a porta da comunidade, a Prorectoria de Extensão, porque aqui estão os projetos e os grandes convênios com toda a região e responsável também por muita coisa que acontece na região. A gente acompanha isso e sabe disso, e estão aqui conosco o Proreitor João Rodolfo Flores e o Professor João Marques Flores, que também é o Proreitor Adjunto. Bem, obrigado por terem vindo. Professor João Rodolfo, quando fala em extensão, a gente não tem noção, mas quando o senhor vem com os números, a gente fica surpreso. Porque pouca gente sabe o número de projetos que a Universidade desempenha com a comunidade na visão. Eu gosto de trabalhar com a qualidade dessa produção. Os números, eles são um detalhe. Quando nós chegamos na Proreitoria de Extensão, a trabalhar ainda na gestão do professor Paulo Sarkis, a Universidade desenvolveu algo como 130 projetos de extensão. Passado um tempo, a Universidade desenvolve mais de 1.200 ações de extensão. Ela não tem uma repercussão na mídia daquilo que a Universidade desenvolve, mas para nós o importante é saber a qualidade desse trabalho. Porque nós entendemos que a extensão é um reflexo de toda a produção do ensino, da pesquisa, da pós-graduação. Um dos papéis da Universidade é a produção de conhecimento. Só que a Universidade brasileira, a Universidade no mundo todo, ela produz talvez 5% do conhecimento. O restante do conhecimento é produzido na sociedade. É aquilo que hoje nós denominamos de tecnologias sociais. Então, assim como a comunidade tem uma relação com a Universidade, dessa chamada mão dupla, a Universidade ainda tem muito o que fazer em termos desse caminho até a comunidade, até a sociedade. Então, nesse sentido que nós optamos em dizer assim que para nós o importante é a qualidade do trabalho realizado na mão dupla. entre o que interessa a sociedade e aquilo que a Universidade pode produzir. E o professor Marcos Florent entrou na carona, mas o senhor vem de uma área, que é uma das áreas mais solicitadas pela Universidade, não é professor? Que é a área das rurais. É verdade. Bom, minha saudação aqui ao Jair, ao meu colega professor João Rodolfo e aos espectadores da TV Campus. É verdade. Na verdade, eu ingressei numa das ações de ampliação da capacidade de atuação da Pró-Reitoria de Extensão, que foi a criação de uma coordenadoria. A Pró-Reitoria de Extensão tinha a coordenadoria de ações regionais de inovação, que era exercida pelo professor Daniel Morales. E foi criada, então, a partir de 2011, a coordenadoria de eventos de difusão cultural, que o professor Daniel foi deslocado para essa coordenadoria, e permitiu, então, que eu ingressasse na coordenadoria de ações regionais de inovação. Então, ali, quer dizer, já se ampliou, no âmbito do leque da capacidade de atuação da Pró-Reitoria de Extensão, e, dentro dessa coordenadoria, viemos atuando, desde 2011, nos mais diversos campos de atuação, muito para além da área rural que nós temos aí. Então, a gente pode destacar aí uma série de questões que, ao longo dessa conversa, podemos, a miúde, detalhar como podemos ampliar, temos ampliado não só na qualidade, mas também na quantidade das ações que tivemos. Com alguns projetos, evidentemente, prioritários e com maior repercussão. Eu estou fazendo meio de memória a coisa assim, porque eu me lembro, assim, que algumas prefeituras até usam o trabalho da universidade, porque o orçamento delas não comporta isso, mas tivemos até projetos, até planos diretores feitos pela universidade, que ajudam muito, né, pessoal? A universidade atua em todas as áreas, né? Como eu coloquei, muitas vezes nós não temos a devida repercussão na mídia e temos algumas dificuldades, às vezes, da negociação desse trabalho e as prefeituras da região e mesmo em Santa Maria, às vezes se tornam um pouco difíceis, por uma questão da mentalidade, da dificuldade de sentar e estabelecer um diálogo. Muitas vezes se desenvolve ações de extensão noutros espaços, noutras regiões do Rio Grande do Sul do país, que são devidamente reconhecidas e aqui na região nós não temos isso. Agora, isso também depende da compreensão do que é extensão, né? Nós trabalhamos com política. Existe uma política nacional de extensão. Essa política, ela nos deu os parâmetros para nós constituímos uma primeira política na universidade em 1999. Depois, essa mesma política nacional renovada fez com que nós tivéssemos uma revisão da nossa política em 2008 na universidade. Então, o CEP aprovou uma nova política de extensão. Essa nova política, ela deixa muito claro que não é a pró-reitoria de extensão que realiza extensão, mas há uma descentralização. A pró-reitoria de extensão, ela não conta com orçamento. O orçamento é todo descentralizado. Então, nós fazemos o fomento político, o fomento administrativo e procuramos, muitas vezes, buscar recursos para ajudar com que as unidades possam desenvolver as suas diferentes ações. Por isso, nós temos destaques de produção da extensão da universidade em todas as áreas do conhecimento. Se tu pegar, por exemplo, na área das artes, Santa Maria é uma referência artística, temos um centro de artes forte, enfim, que faz muita extensão. Mas, se tu for para a educação física, vai acontecer a mesma coisa. Na área da saúde, a universidade, nos últimos anos, em função dessa política, ela começou a ter uma maior abrangência local e regional de atuação dos nossos colegas na área da saúde. A área das urais já é uma área tradicional na universidade, praticamente desde a fundação na universidade. A área da tecnologia tem tido um grande destaque nos últimos anos, com a produção de conhecimento e as nossas incubadoras, é um exemplo disso, a tecnológica, que já tem bastante tempo. Depois nós vamos falar um pouquinho da nossa incubadora social, que é uma novidade dessa gestão. Então, nesse sentido, é importante que as pessoas entendam que nós não fazemos a extensão simplesmente das nossas ideias, mas de políticas que são aprovadas no cenário nacional, que têm a ver com políticas públicas das gestões do governo federal ou do governo estadual e, muitas vezes, também dos governos municipais. Temos governos municipais que entendem bem o trabalho que a universidade produz e como se dá essa interação. A questão dessa interação, já entrevistamos colegas nossos aqui, professores, que hoje trabalham no governo do estado e que mantém, inclusive, um vínculo com a universidade. Como é que você trabalha e se esconvene também essa participação com o governo do estado e até o governo federal? Aí o Marcos tem sido nosso representante, inclusive, nessas tratativas. Inclusive, acho que o Marcos veio comigo até a vez que veio o pessoal aqui. Exatamente. Mas, aproveitando essa lembrança do Jair aí sobre a questão da relação com as prefeituras, sobre os planos diretores, quer dizer, foi no âmbito da transcorrer dessa gestão, há anos passados que foi feito o plano diretor da quarta colônia, o levantamento aí que era também um projeto de extensão. E aí, lembrando uma questão importante, por exemplo, de ampliação do trabalho de extensão da universidade, outros órgãos internos começaram a atuar na extensão, eu lembro o caso dos colégios, o Politécnico e o CETISME, que até poucos anos atrás não atuavam fortemente na extensão e entraram com vários projetos de qualidade, com uma atuação muito forte. E, neste particular, eu lembro, mais recentemente, os projetos que têm sido coordenados lá pelo CETISME, de educação na quarta colônia, também vão diversificando essas questões aí. A título de exemplo, nessas relações com a prefeitura, recentemente, somente no mês passado, a gente intermediou a assinatura de convênio com três municípios, com Agudo, Dilermano de Aguiar e com Quaraí, envolvendo Aldeésme, especificamente o caso de Quaraí. Então, essas relações vêm sendo tecidas, desde que com um objeto definido, com uma atuação, com uma mediação no âmbito da universidade, para que as ações possam serem executadas. Derivados dessa demanda, que sempre é muito presente com as prefeituras, que é uma esfera executiva local, que tem problemas muito concretos, que envolvem a população, nós criamos, no âmbito da extensão, um núcleo de estudos, assessoramento e ações em problemas ambientais. O NEAPA, justamente para mediar, porque as questões ambientais, desde os resíduos sólidos, até os aspectos de conservação, em termos de aspectos, tanto rural quanto urbano, são muito dramáticos na região como um todo. Então, essa temática tem muitas demandas. Então, a gente criou, desde o início do ano, já tem esse núcleo atuando lá, que se soma aos outros núcleos que nós temos, para justamente dar conta dessas demandas que são crescentes e vêm fazendo uma intermediação das prefeituras, nesse âmbito, com os órgãos internos, para mediar e propor projetos e conseguir levar a cabo uma série de ações nesse âmbito. Bom, acho que todo esse trabalho, tudo se justifica, professor, que veio essa ideia da incubadora social da universidade, que foi até bastante destacada na época. E como é que funciona hoje a incubadora? E aí, como é que surgiu essa ideia da incubadora? Eu vou fazer uma introdução e depois o José Marcos continua, porque ele é hoje o coordenador pedagógico, operacional da incubadora. A incubadora, ela é uma ideia que nós tivemos desde muito tempo atrás, em função das particularidades do desenvolvimento de Santa Maria. Santa Maria foi, desde o século XIX, principalmente ao longo do século XIX, um polo de cooperativismo, um polo de entidades mutuais. Nós somos uma cidade de referência nacional e internacional nesse sentido. E nos últimos anos, praticamente nos últimos 20 anos, o projeto Esperança com a Esperança, da Arquidiocese Santa Maria, que é uma parceira do FSM através de convênio, ela vem produzindo uma série de empreendimentos, principalmente na área urbana, mas também com destaque na área rural, além de outras atividades ligadas a projetos não do projeto Esperança com a Esperança, que fez com que nós pensássemos em criar uma incubadora social, já que nós não temos muitas no Brasil, são poucas, e essas poucas no Brasil, elas ainda estão desafiadas a apresentar qualidade, e apresentar sucesso em termos dos empreendimentos. Nós avaliamos muito bem, ao longo da gestão do professor Lima, a ideia de constituir uma incubadora social, montamos uma primeira ideia, depois tivemos a ajuda dos colegas do Serviço Social, a professora Carolina Iguerque, principalmente o professor Fábio Gavirac, que nos ajudaram bastante. Constituímos um projeto, depois o professor José Marcos revisou esse projeto, resolvemos lançar a ideia perante a comunidade e a ideia foi aceita. Então, no ano passado, nós lançamos um edital, e esse edital fez a seleção dos primeiros empreendimentos em três linhas de atuação, que seria para contemplar o homem que vive no campo, produtor rural especialmente, com a agroindústria familiar, mas pode ser ela urbana também, empreendedorismo cultural, que Santa Maria é uma referência, como eu coloquei, e a economia popular e solidária, que aí atende principalmente esses mais de 250 empreendimentos do projeto Esperança com a Esperança. Então, a partir daí, o professor Marcos veio e passou a coordenar a implantação da incubadora social. Aí eu passo para ele complementando. Você aí, como é que o pessoal está selecionado por isso aí? A importância também nessa incubadora? Não, então, a partir de outubro de 2002, quando foi lançado um edital, uma chamada pública, para ver como que se apresentavam propostas dentro dessas linhas que o professor João lembrou aí. Então, foi feita essa seleção. Nossa incubadora tem o propósito de trabalhar com o público em vulnerabilidade social e econômica. Esse é o público prioritário da incubadora social da UFSM. A UFSM já tem a experiência da incubadora tecnológica, que já tem 10 anos, muito bem sucedida. O público esse agora da incubadora social é completamente distinto. É um público onde, realmente, as condições para ele se consolidar, acessar o mercado é muito difícil. Então, são pessoas que têm muitas dificuldades, os empreendimentos. Então, essa é a questão, o grande desafio. A partir da seleção que foi feita em outubro de 2012, a gente começou a trabalhar uma série de questões para viabilizar a etapa que se chama de pré-incubação, que é a que nós passamos a efetuar em 2013. Desde aspectos de instalações físicas, quer dizer, foi destinado ao centro de eventos, espaços que foram reformados para acolher a incubadora, tanto a secretaria da incubadora social, quanto os próprios espaços destinados aos empreendimentos. E, correlato, quer dizer, concomitantemente a isso, nós tivemos que ir montando uma equipe técnica para ir trabalhando a assessoria a estes empreendimentos. Então, o que a incubadora, inicialmente, a grande questão, além de ela oferecer nesses espaços os empreendimentos que são incubados, o telefone, a internet, a luz elétrica, a vigilância, a grande questão é o assessoramento técnico que é dado a partir do produto ou serviço que os empreendimentos querem ofertar ao mercado. Então, é necessário que essa equipe buscasse conhecer, interagir com esses empreendimentos, conhecer suas dificuldades, conhecer, fazer estudos do mercado para ver onde poderia se inserir com qualidade, com capacidade de se consolidar no mercado, que é muito competitivo, que é o que a gente tem feito. Então, montou-se uma equipe técnica, que são nove docentes com bolsistas, que são uma equipe multidisciplinar, porque os problemas são multidisciplinares, bastante difíceis de trabalhar, e que é um grande desafio para essa equipe técnica de incubação, com seus bolsistas, que vêm de áreas mais diversas, vêm do serviço social, da psicologia, do marketing, da administração, da contabilidade, do desenho industrial, da tecnologia de alimentos, do direito. Então, são áreas que nós entendemos que têm uma contribuição permanente a dar nas problemáticas dos empreendimentos sociais. Então, é o que nós temos feito nesse ano. A gente tem uma página, a incubadora tem uma página, que é o fsm.br barra incubadora social. Lá a gente tem uma série de notícias editais, estão listados ali os empreendimentos sociais que estão incubados. e queremos até manifestar aqui e já colocar para todos o convite de que agora, dia 28, quinta-feira, às 16 horas e 30 minutos, nós vamos estar fazendo uma solenidade de descerrar a placa que demarca a implantação da incubadora social da UFSM ali no centro de eventos. Então, estamos convidando toda a comunidade, estarão lá presentes também os empreendimentos, para demarcar esse momento que a gente acha importante. É um processo, são resultados, certamente, de longo prazo, porque sempre há problemas de natureza muito diversos com as quais a universidade tem que aprender a lidar. E esse é o grande desafio que está colocado para ela, como lidar com esses problemas que não são tão comuns aos aspectos do conhecimento com os quais a universidade está acostumada a trabalhar. Então, esses são os aspectos que a gente tem trabalhado na incubadora. Estamos aí finalizando os relatórios para agora dezembro da fase de pré-incubação, onde vai constar uma série de recomendações para que no ano que vem conste, então, para cada empreendimento um plano de ação que vai dar base às atividades de cada empreendimento e da equipe técnica que a universidade vai tentar viabilizar junto com esses empreendimentos. E como é que isso sustenta a incubadora? Onde é que vem os recursos? Os recursos da incubadora, neste ano, eles foram dotados a partir do gabinete do reitor, por pleito da pró-reitoria de extensão. Então, foi uma decisão da gestão de colocá-lo como um programa para podermos iniciar a incubadora social, porque se nós fôssemos institucionalizá-la como um órgão suplementar, provavelmente iria demorar muito mais tempo. Então, nós achamos que a Universidade de Santa Maria já tinha tardado muito em iniciar isso. Então, se tomou a decisão de iniciá-la como um programa, porque a demanda, em termos da sociedade, era grande, nesse sentido, e neste primeiro ano foi suportado pelo orçamentário que advém do gabinete do reitor. E, concomitantemente, a gente foi elaborando projetos para submeter nos editais. Então, agora, recentemente, nós submetemos projetos ao PRONINC, que é um edital do CNPq, junto com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é para incubadoras universitárias. Então, esperamos que... Também tem o PROESC, que foi formulado um projeto que vai ser também novamente submetido. Então, é o tempo que tivemos, desse ano, para formular projetos, para ir, digamos, diversificando as fontes de apoio orçamentário à incubadora. O professor já falou no Centro de Eventos, também Centro de Eventos, nessa administração teve uma... Centro de Eventos, nós organizamos o Centro de Eventos, em função de que era um espaço muito voltado ao setor rural, das atividades ligadas à Expofeira de Santa Maria, enfim. Mas nós começamos a ter uma série de problemas de gestão do Centro de Eventos. E essa gestão, ela foi questionada, inclusive, em determinado momento, pelo Ministério Público, sobre a utilização privada do Centro de Eventos. Então, nós fizemos, em 2009, uma proposta do professor ainda, do professor Lima, que remeteu ao CEP, de termos um regulamento de uso do Centro de Eventos. Então, nós, hoje, temos toda atividade privada, ela é feita sob contrato e são pagas taxas na universidade. Com essas taxas, nós utilizamos na melhoria dos espaços do Centro de Eventos e apoiamos atividades de ensino, pesquisa e extensão. Não é um grande recurso, mas é um recurso que entra, que nos ajuda, às vezes, a pagar uma passagem aérea, ajuda num curso, num evento, enfim. O outro, a outra atividade são aquelas desenvolvidas no meio acadêmico, ensino, pesquisa e extensão, que são feitos contratos, mas não são cobradas as taxas. Então, nesse sentido, foi dada uma nova utilização a esse espaço, que ele permite que nós possamos contemplar as atividades externas e as atividades internas. A incubadora é um exemplo disso. Ela está sendo locada, hoje, no Centro de Eventos, em casas, mas há uma proposta nossa, um projeto na ProInfra, para que nós possamos reformar um daqueles pavilhões e lá alocar toda a incubadora social. Também o Polo de Inovações Tecnológicas e Sociais, que também está por ser agora inaugurado, ele também vai utilizar parte do Centro de Eventos, mas uma área nova será construída lá em direção ao hospital veterinário. Então, esse Centro de Eventos passou a ter uma política de uso, com horários, com uma série de regras, porque isso era um problema que nós tínhamos ali, muitas vezes, das festas estudantis, também foram regradas, enfim. E um dos elementos que nós julgamos importantes dessa história, dessa revitalização, foi a retomada, por exemplo, da Profitex, dentro do Centro de Eventos. A Profitex foi uma aspiração manifestada pela comunidade, especialmente pelas escolas, da antiga Feira das Profissões. Nós resolvemos, então, incrementar, além de fazer a Feira das Profissões propriamente, nós fizemos a Mostra de Cultura, a Mostra de Relações Comunitárias e a Mostra de Ciência e Tecnologia. Então, ela ganhou uma outra dimensão, a antiga Feira das Profissões. E agora, no terceiro ano, em 2013, a gente pode dizer assim, que ela atingiu o seu pleno sucesso. Esperamos que a próxima gestão possa dar continuidade a este trabalho, porque é de interesse da comunidade. É uma repercussão estadual, inclusive, da Profitex. Acho que é um dos grandes momentos, porque, embora sendo uma espécie de feira, mas essa mostra, era um momento também de descontração dos estudantes. E muito com o nosso potencial local e regional. Nós não contratamos nenhum show. As pessoas vêm fazer aqui as suas apresentações, trazer os seus projetos, seja na área de cultura, seja na área de tecnologia, enfim. É uma grande parceria que a Universidade abriu. E isto tem uma repercussão do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como era, outrora, a Feira das Profissões, ligadas ao PES, enfim, as atividades nesse sentido. Mas eu só queria retomar uma coisa, Jair, antes que tu faça um outro comentário. Quando eu falei na parte de política, fique bem claro que nós, ao longo desse período, nós não fizemos proselitismo nenhum, do seu ponto de vista político, para fazer a extensão. Logicamente que existem dois tipos de extensão no cenário brasileiro. Um hoje é muito focado na extensão do agronegócio, da inovação, da extensão tecnológica, que envolve o mercado já institucionalizado. E nós procuramos sempre dar muita atenção àquela alternativa, à extensão popular, à extensão dos movimentos sociais, àqueles que na sociedade precisam mais do apoio da universidade. E talvez por isso que a nossa visibilidade não tenha sido tão grande. Mas fique bem claro que nós fizemos a extensão calcado naquilo que é uma demanda, seja das nossas unidades de ensino. E aqui eu queria fazer uma referência ao CESNOS e fazer uma referência ao DESME. São unidades novas, mas que se inseriram muito nos últimos anos, rapidamente na extensão. E eu diria que são hoje destaques também, fora as nossas unidades aqui, colocadas no Campo Santa Maria. Eu quero aqui deixar o meu reconhecimento ao trabalho do CESNORS e ao trabalho da UDESME na área da extensão. Quando você fala a respeito da questão da extensão, os projetos acontecem, muitas pessoas não têm noção que é extensão e que é da extensão. O próprio NEPO, da sua área, que fez um trabalho maravilhoso aqui, um trabalho fantástico, até aventuresco, vamos dizer assim. A gente vê esse trabalho que foi feito, esse resgate da história, inclusive colaborando muito até nesses quatro anos. E eu tenho dois destaques que eu trouxe aqui só para relembrar. Eu estou vendo que eu só trouxe aqui já... O Programa Inovador de Cursos e sua implementação na UFSM. Esse aqui foi o resultado de um relatório do trabalho de 2008, que o NEP coordenou juntamente com o Pré-Vestibular Popular Alternativa. A ideia aqui foi propiciar novas vagas no Pré-Vestibular Popular Alternativa, onde o NEP nos ajudou muito. E como resultado do trabalho, nós tivemos essa produção. A outra produção é 2010-2012, Programa Conexões de Saberes. Também temos um relatório aqui de um amplo trabalho que foi feito na Comunidade de Santa Maria, de formação, qualificação de professores, e trabalho com os estudantes no contraturno, no turno inverso, enfim. Quando o estudante vai para a escola desenvolver uma série de atividades, começou com a parte cultural, artística, e agora com música, enfim, com dança, onde o Cuica entrou, a Associação Cuica, que é um dos projetos incubados da nossa incubadora. E ele passou a ter um destaque na cidade, do que um que gosta muito das bandas marciais, enfim. Nós passamos a desenvolver também nas escolas esse trabalho musical, que impulsionou a constituição de bandas marciais nas escolas. Então, entrou o Laboratório de Educação Musical, do Centro de Artes e Letras, entrou o Laboratório Corpus também, Centro de Artes e Letras, com a pós-graduação, com doutorado, inclusive, no Laboratório Corpus. E foram se somando o nosso UNUCID, que é um núcleo de cidadania e direitos humanos, coordenado pela servidora Lace Leal, que depois passou a ser coordenadora do Conexões de Saberes, o NEP, com o professor André Soares. E essa agregação de ações fez com que nós envolvêssemos várias outras entidades. Hoje nós temos um trabalho efetivo, por exemplo, no Abrigo Oscar Pitã, que nós temos uma participação muito grande de professores e estudantes lá. Assim como nós temos na Cefasol aqui, temos no quilômetro 3. E tudo isso está agregado à própria ideia da incubadora social. São essas ações que nós desenvolvemos no dia a dia, é que permitiu que algumas entidades fizessem a proposta aos empreendimentos que hoje estão na incubadora. Então nós temos, por exemplo, as mulheres ali do quilômetro 3, trabalhando com um tipo de produto que vai ser ligado ao artesanato. Temos a Associação Cuíca produzindo equipamentos musicais. Temos os indígenas que querem produzir ervamate. Então essa é a decorrência da interação que a universidade desenvolve e que agora ela vai ser carregada para dentro da incubadora. Espiritou culturas, cultura nipônica. Nipônica através do memorial do NEP, coisa que Santa Maria teve um grande destaque, esse memorial que é o memorial virtual, diga-se de passagem. Tem o NEGIF também. Tem o NEGIF também, que trabalha na parte das infâncias e das famílias e juventudes, que nos permite ter toda uma ideia de qual é a situação social de Santa Maria. É um trabalho, eu diria, assim, que invejável, feito pelo NEGIF, que ele foi de pesquisa no primeiro momento, mas hoje ele nos dá todos os dados para nós atuarmos. Inclusive, a própria Prefeitura de Santa Maria poderia se apropriar desse material e poder desenvolver políticas públicas que seriam importantes para a nossa cidade. Fala um pouco do programa Conexões Saberes, que também é outra coisa que meio que engloba tudo isso que a gente está falando. O Conexões foi um desafio criado pelo Ministério da Educação, primeiramente para as capitais, para as universidades que estavam em capitais. Depois, ele foi aberto, infelizmente, ele foi aberto no ano 2009 para as demais universidades, mas em 2010 ele terminou. Então, o que a universidade fez? Ela participou do edital, foi contemplada. Depois, nos outros anos, os recursos do Reuni foram muito importantes. Eles é que sustentaram Conexões de Saberes. Com Conexões de Saberes, nós passamos a contar com cerca de 150 alunos atuando na comunidade, mais ou menos 30 docentes e técnicos administrativos atuando na comunidade, e mais de 2 mil pessoas foram aquelas que absorveram as atividades de Conexões de Saberes. E o resultado final do Conexões é que nós criamos quatro PET, quatro grupos PETianos dentro da universidade, um ligado às comunidades indígenas, um outro ligado à parte de educação física, um outro ligado à comunicação, e o laboratório Corpus da Artes e Letras. Então, o Conexões, ele permitiu que nós continuássemos o trabalho com o recurso do Reuni e a formação de grupos PET na universidade, que qualifica a atuação dos estudantes, especialmente estudantes que vêm de origem popular, estudantes que são carentes, que atuam dentro do PET e desenvolvem ações ligadas à comunidade. Para isso, para nós, assim, traz um contentamento muito grande. Foi feita a produção deste livro, como eu mostrei, este é um livro relatório, que tem SBN. Está disponível em CD, também? Está disponível em CD, com parte do material que foi utilizado nesse trabalho, que envolveu muitas mãos. Ele tem SBN, quer dizer, ele é uma produção hoje que serve também para a avaliação dos nossos estudantes, dos nossos servidores. Então, é uma ação que a Proreitoria coordenou, como eu disse, nós fazemos muito pouco em termos operacionais, mas nós temos as políticas para incentivar a que os nossos colegas na universidade façam. E eu diria também, com bastante satisfação, que hoje, entre 8 e 10 mil pessoas na universidade, técnicos administrativos, docentes e alunos realizam atividades de extensão. Isso, para nós, é uma satisfação enorme, em função de que nós ainda temos uma visão de que a extensão, ela não tem um reconhecimento interno na instituição, mas o trabalho efetivo, ele existe. Isso a gente vai para o CIE da universidade, o Sistema de Informações Educacionais, e lá nós vamos encontrar uma gama de atuações da universidade, como eu disse, em todos os segmentos. E dentro dessas políticas, nós criamos dois programas ao longo da gestão do Sr. Filipe e do Sr. Dalvão, que foi o programa Minuano, depois o Sr. Marcos vai falar, e o programa Fronteiras. Eu pediria que ele comentasse um pouquinho. Bom, o programa Fronteiras é uma relação que vinha se atuando no âmbito junto à faixa de fronteira, que é Brasil-Uruguai, particularmente, e que reúne e congrega a ação da UFSM, da Universidade da República, no Uruguai, da Unipampa, que tem sede também em livramento, e da UERGS, que também tem um campus em livramento. Então, essas ações começaram a se fazer em termos de intercâmbio, de ações em termos das escolas públicas que ficam nessa faixa de fronteira, e passou-se, ultimamente, a incluir uma série de atuações no âmbito da questão agrária. É uma área no Brasil, por exemplo, que envolve ali a fronteira oeste, uma série de assentamentos e uma série de temáticas que são comuns. Por exemplo, a produção leiteira, no Uruguai é muito forte, e uma série de temáticas de interesse comum no âmbito da criação de gado, de leite ou de corte no bioma pampa. Então, envolve uma série de questões e foram, por um lado, no âmbito da atuação da educação pública, ou das questões voltadas ao âmbito agrário, temáticas de uma série de oficinas e encontros que tiveram no âmbito do programa Fronteiras, que reúne essas quatro universidades. O programa Minuano foi esse programa que congregava uma série de relações com os entes municipais, principalmente da região central, que nós comentávamos antes, que fizemos uma série de convênios, que viemos atuando, e de onde o núcleo, o NEAPA foi criado a partir dessas demandas, que a gente colocou aí, o núcleo de estudos, assessoramento e ações em problemas ambientais. Eu queria destacar, nesse particular aí, antes o João comentava que o nosso foco de atuação no âmbito da Proreitoria de Extensão, foi as relações com a comunidade e com os movimentos sociais. E esse eixo, esse vetor de atuação, ele perpassou uma série de ações, desde a questão, por exemplo, da Profitex, onde essas relações com a comunidade começaram a aparecer e eram fomentadas nesse sentido, citando, por exemplo, toda a praça de alimentação, que era suportada via projeto Esperança com a Esperança, que era um aspecto importante de tornar ali e dar visibilidade para essa praça de alimentação, para esses projetos que estão dentro da Coesperança. Então, faz essa relação e cria esse mercado no âmbito da condição que dá de esse pessoal colocar os seus produtos e ter uma renda. Nós também atuamos nesse sentido muito fortemente de apoio a ações do convênio UnifSM-Coperterra, que a Coperterra opera hoje a usina de laticínios da UFSM. Por que a gente visualiza a importância dessa relação aí? Porque a Coperterra é uma cooperativa que advém de assentamentos de reforma agrária. E nesse sentido, nós acreditamos que faz toda a diferença ter uma cooperativa deste tipo, dessa modalidade, do que uma outra corporação agroindustrial que domina o setor de lácteo no Brasil. É importante que a universidade também tenha condições de consolidar o acesso a mercados por parte desses atores, que vêm de uma condição sempre muito complicada, muito precária, em termos sociais e econômicos no país. Então, a gente estabeleceu uma série de ações. Uma, por exemplo, de conhecimento em relação ao consumo dos produtos da marca UnifSM, que é uma marca da universidade, para que os consumidores pudessem responder, se conheciam, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, para que a própria usina pudesse melhorar a sua condição de atendimento. E também fizemos, devemos lançar um vídeo, uma dessas relações que envolvem, desde o dia de campo com produtores de leite da Cuperterra, em termos de higienização, de sanidade, que a gente tem feito, até os aspectos gerenciais de aporte a esta relação. E a gente está registrando essa relação, num vídeo que devemos lançar dia 10 de dezembro, que refere exatamente, chama-se Universidade e Reforma Agrária, Cuperterra e UFSM, Histórias e Interfaces. Que é para relatar e registrar essas relações, que, como diz o próprio líder dessa cooperativa, ela é única no país, é o único caso em que uma organização, como a cooperativa, que advém da Reforma Agrária, opera dentro de uma Universidade Federal. Isso não acontece. Existem outros projetos, mas não nos termos que nós temos. E derivado disso, a gente pode dizer que a gente fez uma gestão muito importante, que foi a aderência da Universidade Federal de Santa Maria, ao Programa de Aquisição de Alimentos, para que o RU e o UFSM passassem a comprar produtos da agricultura familiar. Então, onde passou-se a própria Cuperterra, a Cuperceto, a fornecer alimentos para o RU. Quer dizer, a partir do mercado adicional, em que a própria Universidade é uma grande consumidora de produtos, que eram, de certa forma, eminentemente comprados em âmbitos de outras entidades, e outras empresas, e que podem ser colocados, dentro da lei que foi estabelecida para isso, como um mercado para a agricultura familiar da região. Então, é bastante importante isso aí. E produtos também saudáveis, né, professor? Sem dúvida, como o leite ou outros produtos in natura. Nós estouramos o tempo aqui, né? Mas eu deixei seguir, porque, como falei no início, a própria extensão, uma coisa que é a porta da Universidade para toda a comunidade, e também é uma porta que vai e vem, né? Não tem, é isso aí. E, obviamente, que a gente não destacou tudo, gente, porque são 1.200 projetos, é impossível destacar em meia hora. Estouramos o tempo, mas tudo bem. Agradecer a presença de vocês e parabenizar também o trabalho de vocês, porque vocês viram aí que esse pessoal trabalhou. Quebrou o pé da Dê Montão, né? Chegou aqui, fez bastante coisa, só que é um trabalho que a gente fica meio... meio na moita, né? Meio caladinha, assim, porque a realidade aqui é servir e não se valeu da divulgação, da publicidade que possa trazer isso. Parabéns a você, até pela postura de vocês, nesse aspecto na prorretoria. TV Campos Entrevista Especial fica por aqui. Voltamos, monto oportunidade. Você pode rever esse programa, nossa grade em horários alternativos e também no YouTube, ok? Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho